o salve salve rapaziada mais um vídeo só começando rapaziada de hoje vamos tá atacando o dimensionado tacar vela mck vamos colocar uma anteninha aqui vamos tirar a anteninha que tava e vou colocar o disco mano eu tô querendo colocar dois discos esse disco era da minha bike quem lembra que eu coloquei freio a disco lá porém como que o disco é cromado mano freio não pega certo então eu guardei e falei mano vou colocar lá na frente eu tinha colocado na frente aí eu queria fazer uma adaptação lá mesmo tempo que eu queria fazer na aro 20 colocar a catraca e o disco mano para ficar top na aro 20 eu consegui mas na minha não consegui para o espaçamento do quadro então tá aqui as peças mano tudo certinho escapamento desdimensionado eu tinha pensado para o moleque lá já peguei de volta né mano ele tava andando só o cano aqui ó aqui escapamento ele é oco rapaziada ó o escapamento é o certo mal barulhão fica e eu peguei a tampinha muita gente vai perguntar o seguinte mano Natan é você amaciou esse motor para eu tá colocando escapamento rapaziada foi mais de um tanque de gasolina e eu tô andando bastante motorizado ficou forte porém eu vou colocar esse daqui ó mas eu vou andar na manha porque eu quero amaciar 100% esse motor mano para não ter bo mano porque se eu amaciar esse motor 100% eu sei que ele vai ficar forte Natan o motor é bom o que você tá achando de manhã bateu pegou liga bem tá ligado porque tem motor que você liga de manhã mano é mó briga para ligar bateu pegou isso daí é uma coisa muito boa outra coisa que eu gostei para caramba do motor rapaziada é o desempenho em questão de subida mano a maioria da subida aqui na cidade tá subindo todas mano ah Natan se estragar o motor mano eu vi uns vídeos na internet o pessoal falou que tem como trocar o cilindro e colocar o cilindro da roncat que dá certinho com a tampa então mano se você pensar que você vai comprar um motor hoje para travar amanhã então não compensa você comprar certo então o que não vai tá fazendo não tá tirando escapamento escapamento ele é bem mais uma bem maior se você analisar e segura em quem tá acompanhando vídeo viu aí que eu tava acompanhando aí ó a motorizada do gordinho motor de tá maciado tá com escapamento aberto e a minha tá acompanhando original mano aqui dentro tem uma par de coisa que segura muito o motor então motorizada tá top né rapaziada para quem tá acompanhando os vídeos aí tá vendo aí então vamos dar uma atençãozinha nela tirar a vela deixar ela aqui no modelão que ela merece então vamos lá rapaziada já vamos soltar aqui ó nosso amigo cachinho já vamos tá tirando aqui ó essa vela aqui vamos colocar a energia tá né lembrando rapaziada se você for trocar a vela nunca troca com motor quente mano tem um risco de trincar com que alumina ó a carbonização certinho da vela top e já vai tá colocando a nossa vela TNG de cabo que a vela é um pouco mais top então vamos tá montando lembrando se você comprar a vela LG tá compra certinho com a motorizada porque se colocar a vela de moto aqui não dá certo e aí eu vou pegar a chavinha ó eu vou comprar uma ferramenta rapaziada para mim porque eu trabalho aqui em casa tô fazendo bastante e às vezes não tem a ferramenta boa não tá fazendo aí fica difícil essa chave da vela aqui rapaziada ela é chave vinte e um e essa daqui eu não tenho mano e aí eu vou estar comprando porque eu sempre tô fazendo essa manutenção aqui ó eu tenho que soltar aqui ó e aí rapaziada conseguiu soltar aqui ó deixa eu soltar ó porque senão não encaixa direito aqui ó tá agora sim ó agora vamos tá soltando o escapamento o escapamento soltou o motor frio vamos soltar esse outro lado aqui né rapaziada é do certo ela trocada junta né mano mas como que eu não tenho aqui como que é aqui a troca de escapamento ó ó o escapamento é bem mais pesado mano e aí eu vou estar com ela na tampinha certinho para não começar a travário Vou montar certinho Pra não Espanar, certo? Peguei o outro aqui Vou montar certinho também Aí, ó Agora é só prender Vocês não tem noção a diferença que esse escapamento dá no motor, rapaziada O som fica top de subida e final, nossa, fica perfeito, mano Vou ligar pra vocês verem, né, mano Certinho Só é ruim quando você tá com o escapamento, mano, da motorizada O motor fica meio estranho pra ligar, pelo menos que ele fica confuso, mano Ontem nós trocou a do gordinho, né Que eu tinha pegado o escapamento e quebrou, né, mano A solda quebrou aqui, eu soldei pra ele Aí ele tava andando com isso aqui Ele foi colocar, nossa, mano, o motor dele ficou mó estranho, mano Aí ele falou, nossa, ficou mó estranho pra ligar Eu falei, mano, é só o motor acostumar e já era Mas de resto, filho O bagulho é muito bom desse motor Já era Vela nova Aqui novo, certo Agora ela vai mexer na parte da frente, né, mano Vai tá mexendo na parte da frente, né, não vai colocar o disco, né, rapaziada O escapamento é esse aí, gente, de baixo no chão, certo Aqui eu tenho que fazer um trampo da hora, né, pra não deixar o escapamento no chão Aqui eu tenho que fazer um trampo da frente, né, pra não deixar o escapamento no chão Aí, rapaziada, improvisei uma cadeirinha ali, ó, pra ficar tudo certinho, mano Só pra escapamento não bater no chão Eu tenho medo, mano, de bater no chão E forçar assim, ó, e quebrar o cilindro, mano Aí estragou o motor Aí agora vamos tá colocando o disco aqui, ó O bonitinho ali, ó Colocar o disco, vai ficar top, hein, mano Certinho Agora só prender no chão aqui, ó Agora só prender no chão aqui, ó E aqui em cima Pra dar bom Nunca fica 100% alinhado, né, rapaziada Porque isso daí é adaptação, né, não é coisas que fui feita pra ir, né Cortar aqui, ó Pra tratar de montar lá, ó E aí 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 Vamos ver se ia precisar mexer aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí já era finalizado agora é só nós prender antena né trocar essa antena né tirar essa para poder colocar essa daqui eu vou tá montando já volto com vocês para nós ligar para você escutar o rompo de escapamento é rapaziada não não deu certo né mano se vocês analisar aqui ó essa porquinha espanou tentei segurar a chave para mim tá soltando para trocar não consegui até fiz o tampinho aqui ó da fita mano mas não deu certo então vou comprar outra anteninha quando vocês ver os vídeos aí vai ter outra anteninha assim ó provavelmente eu pego uma cromadinha para ficar da horinha então finalizei né praticamente só faltou anteninha né então vamos tá ligando para vocês ver o som né como que é para ver se é top né E aí 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 A CIDADE NO BRASIL funcionou, enfim se deixar mais 5 minutos aqui, vai encher de fumaça mas ficou da hora somzinho aí, que nem eu falo pra vocês o motor fica meio quadrado na hora que liga mas ele acostuma a ficar top então o vídeo só foi esse, aquele famoso dimensionado na nossa motorizada então tamo junto, até o próximo vídeo é nóis